Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal da CRM7. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como que a gente vai conseguir gerenciar etiquetas ou tags dentro do CRM. Vou clicar aqui em algum módulo, pode ser lead, contato, conto, negócio, enfim. Vou clicar aqui em lead, vou clicar aqui em ações e aqui na opção gerenciar etiquetas. Aqui a gente já tem algumas etiquetas criadas, eu posso adicionar aqui uma nova tag, uma nova etiqueta, por exemplo, oportunidade grande, vou clicar em salvar, aparece aqui para a gente, eu posso então voltar a um lead, cliquei aqui em um lead, aqui a gente já tem uma etiqueta nele, a gente pode ver aqui em cima, campanha dezembro, eu posso clicar aqui em adicionar etiqueta e vou adicionar aqui então a que eu acabei de criar, vou clicar em salvar, então já aparece para a gente aqui também essa informação. Por que que é importante a gente estar adicionando etiquetas? Porque a gente consegue retirar filtros usando essas etiquetas, então se eu coloco essas etiquetas de oportunidade grande, eu posso estar tirando um filtro de todos os registros que tem a etiqueta oportunidade grande e assim também ver relatórios com essas etiquetas e é bom para a gente também conseguir se encontrar e ter uma maior organização dos registros dentro do CRM. Tchau! 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 Tchau!